A Amazônia precisa de você, sim, precisa muito de você. As comunidades do interior da Amazônia, à beira dos rios e na floresta, nas periferias pobres e desamparadas das cidades, todos estão enfrentando o furor do novo coronavírus. Falta quase tudo para enfrentá-lo. Os hospitais entram em colapso por falta de leitos, de respiradores, falta de remédios, falta de proteção para quem cuida dos doentes, falta meios de proteger a própria população, máscaras e outras coisas. Falta a proteção para quem cuida e toda a população está enfrentando também a fome que vai se espalhando aos poucos. Falta comida, cestas básicas, quase tudo em falta. Você, você pode ajudar. Eu peço encarecidamente que você contribua com a campanha lançada pelas Pontifícias Obras Missionárias e a Repan Brasil. Deus vai recompensar você como só Ele sabe fazer. A Amazônia precisa de você. Sua doação pode fazer a diferença. A Amazônia precisa de você.